Vamos agora falar de uma famosa que revelou que está há mais de 10 anos sem... Sem, é isso que estão pensando mesmo. Está há mais de 10 anos sem... As pessoas entenderam já. E parece que ela não é a única celebridade que fica anos sem arrumar um namorado, né Fabiola? Não, não, não. Olha só, o Beto Marden vai contar para a gente essa história e vai dar uns detalhes aí. Vamos ver. Vamos ver. A eterna rainha dos caminhoneiros, Sula Miranda, virou assunto na internet nos últimos dias. Aos 55 anos, divorciada desde 2007, ela firmou em uma entrevista para uma revista que, apesar de ter namorado nesse meio tempo, ela não se relacionou intimamente com nenhum homem nesses últimos 12 anos e que segue sem ansiedade à espera de encontrar seu par ideal. E acrescentou, abre aspas, Não tenho pressa. Estou em um momento da minha vida muito tranquila, resolvida e com muitos projetos. Já casei, descasei, plantei árvore e escrevi um livro. Está tudo em ordem. Fecha aspas. O último casamento de Sula durou dois anos, de 2005 a 2007. Para controlar o desejo, a cantora contou a tática em uma entrevista na TV há dois anos. Então atenção, papel e caneta na mão, uma lata de leite condensado, chocolate E pronto. Outras celebridades já admitiram abertamente terem ficado anos na seca. Vera Fischer, depois de uma separação em 2005, ficou sem ter nenhuma relação até 2016, totalizando 11 anos. Rita Cadillac, em 2014, diz ter ficado quatro anos sem namorar e que não se incomodava com isso. Elba Ramalho, há alguns anos, declarou ter tomado a decisão de viver na abstinência, mas não descartou mudar de ideia caso apareça um bom motivo para isso. Miriam Hills, em 2012, comemorava uma década sem... sem namorar debaixo do edredom, se é que vocês me entendem. Mas o grande recorde entre as personalidades que revelaram esta intimidade em pauta vai para Mama Brusqueta, que disse em março deste ano ter estado 40 anos sem ficar com ninguém. Olha aí, minha gente! Mama Brusqueta faz aniversário esta semana, né? Vai fazer, na outra semana. Na outra semana, é!